Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4, é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Radical e estou eu com mais um vídeo e hoje nós iremos falar sobre as melhores cutscenes da série Souls. Se você não sabe o que é uma cutscene, é basicamente aquele filminho que rola no jogo, uma introdução, uma cinemática como muitos chamam, é aquilo ali basicamente, uma cena feita para mostrar alguma coisa do jogo. E eu selecionei aqui as melhores com base, na minha opinião, da série Souls. Eu pensei em colocar o Demon's Souls e Bloodborne nessa lista aqui, mas cara, ia ficar com muita, muita cutscene. Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou fazer uma parte 2 envolvendo esses dois jogos, mais umas cenas aí de Dark Souls que eu não falar nesse vídeo, ok? Então, se você apoia aí essa parte 2, que pode rolar futuramente, responda aí deixando um like e comenta aqui embaixo alguma cutscene que você gosta e não está aqui nessa lista. Quem sabe ela apareça aí na parte 2. Então, sem mais enrolations, vamos começar aí os melhores microfilmes aí da série Souls. Eu já vou começar chutando a porta com os dois pés para mostrar a cena do Sif. O Sif é um lobo que infelizmente você é obrigado a matar em Dark Souls 1 e ele tem toda a cena de proteção do túmulo do Artorias. Ele pega a espada ainda do Artorias para poder lutar contra você. A cena é toda bonita, toda fantástica, mas a melhor é a cena extra dele, que é quando você vai enfrentar o Sif já vestindo a armadura do seu dono, o Artorias. O Sif, ele cheira e uiva de tristeza, cara. É uma cena triste, uma cena de arrepiar e você ter que matar aquele belo lobinho, cara. Eu gosto muito do Sif. A próxima cena aqui nós temos a cena. A cena de Dark Souls 3. Eu coloquei duas em uma porque basicamente é uma colada na outra, que é a cena da Filienor lá do final do Ringed City. A cena que praticamente fecha a saga Souls. É quando você toca naquela casca e o ambiente todo muda de uma forma muito bizarra. E depois, obviamente, que é a cena que você vai enfrentar o Gael. É uma cena triste e medonha. ao mesmo tempo e muito da hora, principalmente na segunda fase, em que ele deixa cair aquele sangue da Dark Souls e fica full pistola da vida e te ataca. Inclusive, essa cena relembra muito a próxima cena que eu vou falar aqui. Uma cena muito legal, digno de um dos melhores chefes aí de Dark Souls 3. E a próxima cena aqui que eu falei que é muito parecida. Na verdade, a cena anterior é parecida com esta cena aqui porque ela veio antes, que é de Dark Souls 1, que é a cena do grande Artorias. Não é só porque eu sou muito fã do chefe que eu coloquei essa cena aqui. E sim por causa de todo o estilo dela, né? Você vê aquele monstrinho lá perdido e cai o Artorias com um foco em ataque na cabeça do monstro. E ainda joga o monstro ali pra cima de você, que é uma cena bem intimidadora, bem medonha e muito massa. E aí E aí E a próxima cutscene aqui É do final de um dos finais De Dark Souls 3 Que é o final da usurpação do fogo Um dos finais mais bizarros Um dos finais mais sombrios Um dos finais que mais deixa interrogação na sua cabeça Que você simplesmente absorve O fogo pra si mesmo E você vira o rei ali dos undeads O rei de London Digno a de um mestre, a de um tirano Você vai andando assim e todo mundo ajoelhando pra você É muito sombrio esse final É muito da hora também E cara, é um dos finais Muito misteriosos assim da série E como a gente não vai ter um Dark Souls 4 Provavelmente a gente nunca vai saber Esse mistério que cerca tudo o London Isso se tivesse o Dark Souls 4 E ele contasse pra gente Porque Dark Souls não conta nada Ah, 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 ah A próxima cena vem direto aqui de Dark Souls 2, que é a cena bizonha do The Rotten. Essa cena não é uma cena muito impactante, com movimentos e tal, mas é uma cena assustadora em si pelo chefe. Você entra lá, você vê aquele chefe bonitinho, legalzinho, cheio de corpos que formam o corpo dele. Quando ele vira para você de forma bem assustadora, de início você fica meio que cagado nas calças, mas ele também não é um chefe difícil, é só medroso, ele só te dá medo. Agora senta que essa é uma das cenas mais épicas de toda a série, e eu estou falando do Dark Souls 1. A gente chega no Gapping Dragon, a gente chega naquela cena ali, tudo bonito, tudo vazio, depois de você passar por aquele depths maldito, cheio de ratos, cheio de bicho chato, você fala, agora eu vou enfrentar um chefezinho que é um jacaré, cara, olha que jacarezinho bonitinho, né, vai ser tranquilo. Ele só deve ser um pouco rápido ali, tipo um lagartinho vai ficar correndo, mas levanta um dragão maldito daquele buraco, que é o Gapping Dragon, cara. E nós temos aqui também mais uma cena de Dark Souls 1, e é uma das cenas que eu mais repeti de ver na minha vida, porque eu particularmente acho ela épica. Sabe aquela cena de um anime que você fica repetindo porque é legal? É essa cena do Gug. O Gug, ele é um, dois generais de Gwing, e ele te ajuda a pegar o dragão Calamete. Você só consegue enfrentar esse dragão graças a ele. Mas o legal é que ele não derruba o dragão de uma forma comum. Ele é cego, ele não enxerga, na verdade ele não é cego, né, ele tem ceres ali na máscara dele, então ele não consegue ver nada, mas ele simplesmente acerta um dragão no ar em pleno movimento. O que é que ele não derruba o dragão? É uma cena muito bereza, o cara é muito bereza. É bom mesmo, mano, é bom mesmo. Digno de um dos melhores NPCs aí de Dark Souls, e uma das melhores cutscenes do jogo também, pela foderidade do cara. E próximo aqui, nós temos uma cutscene também de Dark Souls 3, que são dois irmãos Lothric, Lothric e Lorian. Eu particularmente gosto muito dessa cutscene porque eu assisti ela várias vezes, de tanto que eu morri pra esse chefe, mas é porque ela é uma das cenas que tem um diálogo longo, né. Uma coisa bem difícil em Dark Souls é acontecer diálogos longos antes de batalhas de chefes. E nesse aqui, acontece. É muito legal todo o diálogo, toda a interação dos irmãos, o fato de como o Lorian aparece ali rastejando, e a segunda parte da luta, que quando o irmão vai lá e sussurra no ouvido dele pra ele levantar, e os dois lutam junto, é um chefe difícil, mas é uma cena linda. Eu acho ela muito legal. E pra gente terminar aqui com o chave de ouro, tem uma cena que eu decorei, de tanto que eu já assisti, já mostrei pra amigos, que é a cinemática inicial, simplesmente, do Dark Souls 1. É a cena que conta o início dessa saga maravilhosa que é Dark Souls. Primeiro que ela é uma cena bem grande, né, então é uma cinemática bem legal de curtir, tem bastante conteúdo pra você absorver. Segundo, porque ela é da hora, tudo que é mostrado é muito legal, a guerra ali dos deuses contra os dragões, é tudo muito bem feito. E terceiro, é o nível de conhecimento que ela passa, né, cara. Ela dá muita informação, embora deixe muita coisinha aberta, ela dá muita informação ali, logo no início do jogo, em pouco tempo, e explica, basicamente, a origem de tudo no mundo de Dark Souls, o que é muito legal. Por isso que eu gosto tanto dela, eu deixei ela por último aqui, né, porque dá aquela fechadinha com chave de ouro. Terminando esse vídeo aqui, eu quero saber a opinião de vocês, qual cena aí que vocês mais gostam, lembrando da nossa troca aí, né, eu faço vídeo, vocês deixam o like aqui rapidinho, e ainda mais se vocês querem ver a parte 2. Comenta aqui as melhores cenas que vocês acham, pra eu trazer uma parte 2, pode ser cena de Demon's Souls e Bloodborne inclusas, ok? Então, é isso aí, eu fico por aqui, grande abraço a todos, é nóis, se inscreve aí, até o próximo vídeo, e fui! Com a força dos lourdes, eles desafiaram os dragões. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stonescapes.